Olá, trabalho mais para você! Este é o canal para o pequeno empreendedor na área de alimentação. E o assunto de hoje, quando eu devo subir os meus preços? E eu vou estar passando várias dicas que eu aplico na hora de subir os preços. Então acompanha o vídeo! E a primeira dica que eu aplico é ter a ficha técnica de todos os meus produtos que eu vendo. Gente, são mais de 50 produtos. Entre lanches, salgados, bolo, doces, sucos, cafés. Tudo isso, gente, eu tenho a ficha técnica com preço bem certinho do custo e ali da margem de lucro. Então para você começar a precificar os seus produtos e saber qual é o momento certo de subir os seus preços, você tem que saber certinho calcular cada produto e tem que ter ele ali no papelzinho. Nenhuma pasta bem certinho. E isso, gente, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando de forma simples como você calcular os seus produtos. Eu vou deixar o link aqui abaixo. E para você que quer trabalhar e ter um negócio já estruturado para trabalhar com salgados, para eventos, kit festa, para comemorações, eu tenho o meu curso de salgadeiria profissional e que ele está todo estruturado para você saber vender, divulgar, como lidar com o cliente, precificação fácil. Eu ensino passo a passo para você ter o seu negócio aí da sua casa. E uma outra dica importante, eu subo os meus preços anualmente. Virou o ano, gente, eu vou subir os meus preços. Então eu vou recalcular tudo ali o meu custo e vou ver quais são os produtos que eu vou subir ali naquele ano. E por que que eu subo aí na virada aí do ano, iniciando o ano? Porque tudo sobe. Sobe o valor do aluguel, sobe o valor do salário mínimo. Para você que tem funcionário, gente, você vai ter que pagar a mais. Então o custo de mão de obra desse funcionário fica mais caro. E isso vai refletir ali no valor do seu produto de venda. E para você também que não tem funcionário, o seu custo de mão de obra, que você mesmo produz os seus produtos, ele também vai subir. Porque o custo de mão de obra, para você mesmo que produz, ele é baseado no salário mínimo. E tudo sobe, então você também tem que subir o seu salário ali de custo de produção na sua cozinha. E a mesma coisa, a gente sobe o valor dos ingredientes muito, né? A gente sabe disso e agora está subindo até mais do que anualmente. Então você tem vários aumentos, como também a gasolina, tudo sobe. Então eu decido fazer esse aumento no início do ano. E como é que eu faço esse aumento, gente? Eu sento num final de semana, pego todas as minhas fichas técnicas e vou analisar, eu já tenho os preços ali que subiram de fornecedor ou de supermercado e vou recalcular os meus preços. Tem que ter, gente, essa disciplina para saber quais são os produtos que vale a pena você subir e quais são os produtos que vale a pena você manter o preço. Então você vai perceber ali, além do aumento do leite, você vai perceber às vezes o aumento do leite condensado, às vezes você vai perceber o aumento do açúcar, você vai perceber aumento de vários ingredientes no decorrer do ano. E às vezes, se o aumento não é muito exagerado, dá para você manter ali durante o ano inteiro aquele valor. Então quando iniciou o ano, você vai fazer esse roteiro mesmo de pegar ficha por ficha de cada produto e fazer novamente os seus cálculos. Como ele já vai estar prontinho, gente, bonitinho, você tem que ter essa disciplina, não é só você recalcular, é bem rápido para você. Em dois dias você recalcula todos os seus preços novamente. E aí sim você vai saber se você mantém o preço ou se você realmente vai ter que repassar esse custo de aumento para o seu cliente. E se você já está gostando do vídeo, curta, compartilhe e comente aqui abaixo. E uma outra dica que eu dou para vocês é que dependendo do produto, gente, eu subo às vezes, eu vejo ali minha margem de lucro, vejo lá se eu tenho lá 50%, 60% e às vezes naquele ano eu consigo fazer um aumento ali só de 50 centavos. Vamos supor que eu estou vendendo um salgado por 5 reais. Então às vezes eu faço um aumento ali só de 50 centavos. Então eu subo lá para 5,50. Por que isso, gente? Porque às vezes não dá para você repassar também para o seu cliente um aumento que você continua tendo a mesma margem ali de 60%. E aí você vai ter que usar algumas estratégias para você não tomar prejuízo. Então você diminui ali no custo da embalagem, você compra a embalagem mais em conta. Dá para você diminuir também às vezes o tamanho do produto e manter o preço. Então tem várias estratégias se você quer manter o preço. Até grandes empresas fizeram muitas estratégias assim, gente, de diminuir a quantidade do produto na embalagem ou no peso e manter o preço. Porque às vezes o cliente não quer com preço maior, mas às vezes paga pelo mesmo preço por uma quantidade menor. Então são estratégias que você pode estar aplicando também na hora de subir o seu preço e decidir se você diminui a quantidade mantendo o preço ou se você mantém a quantidade ali, o tamanho, a quantidade de recheio, a mesma proporção e sobe um pouquinho o seu preço. E uma outra dica muito importante, por que que eu subo, gente, os preços ali na virada do ano? Porque é muito mais fácil para você lidar com o seu cliente. Porque o cliente, ele vai chorar. Ele vai realmente reclamar por que que subiu o preço daquele produto. Ah, você subiu. Então na hora que o cliente vem fazer aquela reclamação do aumento dos preços, ele te compreende porque você vai justificar e ele vai entender que subiu para ele também. Se ele paga aluguel, ele sabe que subiu o aluguel, ele sabe que subiu a gasolina. Então eu sempre falo com o meu cliente, olha, se eu pudesse, eu não aumentaria os preços, eu não repassaria esse aumento, eu manteria o preço de todos os produtos. Mas você sabe, virou o ano, tudo sobe, o salário mínimo sobe, então sobe o custo do funcionário, sobe o aluguel, sobe a gasolina, sobe o preço dos ingredientes no supermercado. Então você sabe, tudo sobe e a gente infelizmente não tem como manter. Então o cliente, ele concorda com você e ele fala, é realmente, porque às vezes ele também paga aluguel, porque às vezes ele também tem funcionário. Então ele sabe e compreende você. Então esse aumento justificado ali na virada do ano, eu acho mais fácil para lidar na hora de justificar com o meu cliente ali no dia a dia. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Então vocês já sabem que os pequenos empreendedores juntos são mais fortes. Um forte abraço, até a próxima!